Música Bom dia, crianças! E aí, vamos iniciar mais uma aula? Quem é que está com vontade de estudar o livro da nossa? Muito bem! Então, nós vamos iniciar com a proposta do nosso livro de experiências onde nós vamos abrir a página 47 O numeral 47 ainda não foi trabalhado como vocês, né? Não foi ainda explorado Mas, para formar o número 47, é o 47 Então, a gente vai abrir a página 47 Eu já tenho aqui aberta e vocês podem causar o vídeo para encontrar Nós temos uma arte para ser observada Vamos observar essa fotografia aqui Eu observo aqui e vocês vão observar o livro de vocês E aí, o que vocês veem? Essa imagem parece o quê? Eu sei que vocês vão citar várias coisas, né? Parece um álbum de lixo, parece uma fruta Então, vocês vão citar várias coisas Onde tem esse aqui é essa imagem de forma digital Tá bom? Mas, essa escultura aqui Ela foi instalada O Iaioi, olha aqui o nome estranho Iaioi Kusama Fez uma instalação permanente em uma cidade do lado Japão Então, eu quero que vocês observem Bem, bem, bem O que vocês percebem? Eu vi alguém dizer Que percebem que é cheio de, ó Linhas de pontinhos Que cor? Preto Muito bem Vamos observar Ó, essa daqui é uma técnica Que o artista usou Para poder enfeitar Usou uma técnica Que eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês Que vocês podem testar Na próxima proposta que eu vou fazer pra vocês Vocês podem testar Com a intenção Com essa técnica Que são o quê? Pontinhos Menores Maiores E aí, vocês podem ir aumentando, ó Essa é a técnica Que as pessoas vão observar Eu também vou mostrar pra vocês Com a técnica, tá bom? Peguei a correnta Peguei essa parte aqui, ó Que não é a parte fina De um palinho Vocês podem usar pincel Também a ponta Desculpa, a ponta não O outro lado do lápis, né Vou fazer mais grosso Olha aqui Vou fazer pequeno E vou fazer um palinho mais grosso E aí, se vocês forem fazer Vocês podem usar aqui a atividade de vocês Fazer como vocês quiserem, tá bom? Então, o pessoal vai mostrar a vocês Como vocês podem fazer Na escultura de vocês Que eu vou colocar Ó Se você pudesse Fazer uma escultura Na sua cidade O que você faria? Pensa aí O que é que você ia fazer Depois que você pensar Você vai fazer o que? Você vai desenhar O que é aqui, ó O artista escolheu O formato de uma abóbora Parece uma abóbora Tem até uma cor alaranjada Amarela E um tome amarelo, né E aí Ele escolheu Essa escultura E colocou lá Uma parte Que está próxima Do mar Então, você pode escolher Alguma Cala da sua cidade E escolher O que você irá Fazer O seu trabalho E você irá desenhar Aqui nessa parte Combinado? E você vai explicar Por que você escolheu Esse objeto E por que você escolheu Esse local Só que você irá Explicar a sua família Aí depois Você vai descobrir As manifestações artísticas Na paisagem De sua cidade E registrar Umas delas No portfólio Então Nessa parte aqui Do portfólio Diz assim Arte na cidade Você irá desenhar Alguma manifestação artística Que vocês já puderam Observar Na nossa cidade Pode ser Pintura Uma parede Que vocês já observaram Várias coisas Que vocês já Observaram Na cidade Tá bom? Que sejam Uma manifestação Artística As pessoas que foram lá E mostraram O seu trabalho Combinado? Aí você virou Desenhar Aqui Tá bom? Esses dois quadros Aqui do portfólio De cidades Aqui na lei Onde vocês De cidades É a hora De ir para a outra proposta Que é lá Sim, não me esqueçam O nome e a raiva Ok? Aí a gente vai lá Para a proposta Agora do livro Letra E qual é a página Do livro que vai entrar Que a gente vai trabalhar E a gente vai falar Muito bem E a gente vai falar Da história Não lembra? Qual o nome da história? Sim Letra A Que eu gosto Quem lembra? Qual o tipo da história? O biscoito de Gente Gente Muito bem Agora Vocês vão acompanhar A leitura De mais Um pequeno Três da história Que diz assim Não demorou muito Para ele escutar Barulhos estranhos Vindos do fogo Primeiro Tapinha Depois Uma batida Primeiro Tapinha Depois Uma batida E depois E então Um Mucco E aí Vamos observar As imagens aqui O que ele ouviu? Primeiro ele ouviu Um Tapinha Depois ele ouviu Uma batida E depois ele ouviu Um Mucco E aí vocês vão Resetar as imagens Aqui E vão Numerar a sequência Porque tem As normatopéias Dos sons Dos sons Pof Pof Toque 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 Então vocês Sobre Sobre Gê 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 Agora A partir desse trecho Aqui vocês irão Contornar a palavra Corra Então Tá ela de azul aqui Mas a família de vocês Quem tiver ajudando a parecinha Pode Expor Essa palavrinha Para que facilite Na hora que vocês Irão procurar Tá bom Aí Contorna a palavra Corra Depois que vocês Contornarem Vocês vão ver Quantas vezes Essa palavra Aparece nesse trecho Aí vocês irão Contar Quantas vezes Ela aparece Depois Vocês irão Contornar O nome Do biscoito De gengibre Aí contorna Biscoito De gengibre Nesse trecho Eu tenho aqui abaixo Depois Como você imagina Que o biscoito De gengibre De gengibre Falou esse trecho E experimentou Então Vocês irão Imitar O biscoito De gengibre Dizendo assim Corra Corro Mais rápido Que conseguir Não podem Me pegar Só o biscoito De gengibre Então Vocês irão Interpretar Como ele falou Vocês imaginam Interpretam Da forma Que vocês Acharem melhor Aí você pode Brincar De pega Eu pego Com a sua família E nessa hora Da brincadeira Você pode falar Como se fosse O biscoito De gengibre Falou Do que foi Que ele disse Corra 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 Mais rápido Que conseguir Vocês não Podem me pegar E aí você pode Brincar Com a família Se você tiver Encontro Você pode Brincar Né E se Diverter Bastante Não esqueçam De colocar O nome e a data Na página Tá bom O cheiro É verdade E quem Começa É a parte Da aula É a parte Tchau E aí